E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos ao Cobrão das Rampas Hum, alô, que essa corrida aqui a gente vai gostar, jovens Eu lancei o convite, a corrida lotou assim, ó, em segundos, cruzão A galera pira no Cobrão das Rampas, rapaz O recomendado é o setor do sem turning e a corrida no modo fantasma Eu optei por colocar a corrida no modo normal, né, com contato Porque eu vi que são poucas pessoas na sala, na real, lotou rápido porque são só seis pessoas na sala, certo? Então eu falei, ah, vamos logo tacar aqui, tacar a corrida com contato, vai ser mais divertido Porque olha o tamanho do Cobrão, olha o Cobrão, meu Vamos lá então, é só posicionar ele no Cobrão, vira no Cobrão, vira no Cobrão, gira o carro no Cobrão Boa garoto, alguém ajeitou meu carro, ajeitou meu carro, ajeitou meu carro, vai, vai, vai Vai, vai, homem Caraca, velho, por que o maluco tá parando na rampa ali? Por que o maluco tá parando na rampa? Hoje o acessuado, caralho, tá louco, mano Tá parando na rampa do nada, tio Que doideira, cara Vamos lá, tem que fazer um negócio com tudo, vamos caprichar Aqui, ó, é só nos totózinhos no R2, aqui, ó Sem medo de ser feliz, não bate na minha bunda, filha da puta Não bate Ai, 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 quase perdi o controle aqui, ó A galera caindo lá na frente, a gente fez o Cobrão, cuzão Sou muito cobrador, rapaz É isso mesmo que fala? O cara que manja das cobras Uou Uou Hum, droga, agora deu ruim Cadê? Opa, não, aqui é só cair É só isso, é sério que é só isso, o mapa? Mano, é muito fácil se for só isso, sério É muito fácil, jovens, é muito fácil É muito fácil Não, são 40 checkpoints agora, meu Deus do céu Eu vou voltar pro Cobrão? Será que agora? Era só isso, leque, o Cobrão é rapidão, tio Agora é só ficar correndo aí, se matando, pra ver quem chega em primeiro Ah, eu não deixei o checkpoint pra trás, né Deixei, cara, eu sou, eu sou burro, eu sou burro nesse nível Filha da puta, eu deixei o cara que tá em quarto chegar em mim De besta, né, porque ela só encontra... Ah, não, o Ian Salles não faz isso com... Ian não faz isso comigo Tô precisando tanto não tomar NC O NC parece o meu castigo Estou sofrendo tanto preciso ganhar o Bavê É, jovens, ah, o Cobrão foi tranquilo, parça Deve ter feito Cobrão pra 30 pessoas, mano A coisa é legal, é legal O Cobrão é divertido, é divertido Mas, mano, eu acho que eu poderia cruzar o mapa inteiro de Los Santos Numa rampa tão grande como esse Cobrão, jovens É esquema, né, é divertido, é divertido O Ples quase perdi o controle Voltei pra pista, estamos aqui muito, muito bem São 40 checkpoints A gente já fez 16 dele, metade da pista E tá chegando neste exato momento Preciso me aproximar do terceiro colocado Porque se ele terminar e eu não tiver terminado ainda A contagem do NC começa Ih, aí deu ruim, hein Não tá vendo tão bem De novo, eu deixei um checkpoint pra trás Já é a segunda vez que eu faço isso No mesmo mapa Isso é uma jovenialidade Incrível, né, incrível Vamos ver o brother ali na frente Explodir Pois é, é maneira pra ser Corrida fantasma ainda O cara que fez esse mapa é muito É muito bonzinho É um cara muito Muito bonzinho mesmo Porque, mano, a gente tá aqui A corrida mó de boa O cara queria que fosse Seis pessoas, fantasma O Cobrão é de boa Porque o Cobrão, em teoria Era pra ser difícil, né O Cobrão é de boa também Cobrão é de boa Enfim Bom, tamo sambando Nas inimigas aqui, leque Não tá dando muita graça Assim, tamo mais ou menos Tamo sambando na pista Ó, José O José Suado foi mal Bah, agora vem pedir desculpinha E eu pedi o checkpoint de novo Eu tenho problema Na moral Eu tenho um desvio mental, parça Não é possível É que eu tô tentando ser malandro também, né Tentando não ser honesto E não passar dentro Quero passar meio que no cantinho Pra otimizar a curva, né Mas é burrice minha Burrice, burrice, cara Opa Calmou Que o deixador já terminou Então a gente deve estar A coisa de um minuto aí de terminar Eita, cruzão Conseguimos estabilizar de novo Eu e o TM Fly Estamos lutando aqui Pela quinta Pela quarta colocação O terceiro lugar terminou A contagem do NC começou A gente está aqui Provavelmente na reta final Cai no Dibri Cai no Dibri da pista, jovens E agora é só finalizar Vamos pegar aqui Dez segundinhos Para chegar No grandioso fim Eu bati o cara Joguei ele pro final É isso aí Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Envolvendo cobras gigantes E roliças e sensuais Eu espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter deixado o vídeo Até aqui Um abraço Do Patif Até a próxima E valeu